Galera, vai embora, vai embora, vai embora! Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Em março, em março, a gente está lançando Cruzeiro Roupa Nova. Três dias maravilhosos. A gente vai estar tocando pra vocês três juntos. Quem for morrer pro show cada vez, vai ter um milhão de atrações pra gente. Em março, você pode procurar www.grupanava.com.br Eu vou dar umas camisas pra vocês do Cruzeiro. Olha só. Essa já é do Cruzeiro. Pessoa aqui na frente merece. Aqui ó, foi. O melhor pro show do prédio roubou a nova. Cruzeiro roubou a nova, Galera, em março. Fica sabendo. Vem cá, quem tem Twitter aí? 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 Será que roubou a nova assim? Roubou a nova. Facebook também é uma page, roubou a nova. Tudo que tem direito. Agora é o seguinte, Capão. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, até logo. Maurício Desperito está aí, querido. A gente foi lá pra um pouco. Vejo que o Maurício deve estar lá atrás lá. Galera, peço pra vocês que a gente já manda assim. Fazer uma criança de uma vez que manda um pouco. Tchau.